Esta é a Nicole Gonçalves, namorada do Alci. Quer dizer com a minha cara onda? Para muitos, ela é uma super mentirosa e que não é formada. Para quem a conhece, ela não esteve na China a estudos como contou, mas sim a namoro. Afinal de contas, o que é mentira e o que é verdade? Muitos pediram-me que eu fizesse uma pesquisa muito mais a fundo e aqui está o resultado. Este vídeo não me foi nada fácil produzi-lo, pois a Nicole só se tornou conhecida pela maioria de nós ao ponto de ser seguida depois que começou a namorar o Alci. Então, encontrar informações sobre ela não me foi nada fácil. Mas graças ao nosso bom Deus que me deu a capacidade de investigar, fui a fundo e com base em suas próprias palavras e as de quem a expôs, vou trazer para aqui um vídeo completamente inédito. Por isso, fica até o último minuto. Opinia Obstintiva Esta é a Nicole e ela era na internet moçambicana para os famosos uma moça inexistente, até que, graças a Deus, substituiu a Siúvia Paulo, tornando-se assim a oficial e atual namorada do Alci. Mais vendas.co.mz Para que você compre e vende de forma rápida e segura, vá a App Store ou Play Store e pesquise por maisvendas.co.mz Baixe o aplicativo e já está. Sinta o poder do seu desejo falar mais alto comprando pelo maisvendas.co.mz Links na descrição. Tem um Facebook bem seguido com cerca de 82 mil seguidores e a sua primeira publicação, que entendo que tenha sido após iniciar o seu romance com Alci, foi feita no dia 30 de abril de 2022. Isso tudo só para ela poder pegar a onda e surfar na fama também, pelo que tudo o que ela tem em pessoal é fruto de um ano apenas de um trabalho não suado. Mas há que se respeitar. O seu Instagram também tem poucas postagens, o que aumenta cada vez mais a nossa falta de matéria sobre o passado da Nicole. Vamos ao Falacast a ver se encontramos algumas verdades sobre ela. Este é o Falacast. Ela esteve convidada a falar de si. Segundo como pude perceber, ela achava que não tivesse nenhuma história interessante a contar sobre ela mesma, até que precisou recorrer a mentiras sobre o seu passado. Perceba muito bem o que eu vou te dizer aqui. A Nicole menteu sim várias vezes. Vou te dizer aqui o motivo que a levou a mentir tanto. Nota que ela cresceu tanto na internet em menos de um ano. E de lá até cá, por ela nunca ter sido apedrejada por ninguém na internet e ter a certeza na cabeça dela de que não tem nada sobre o seu passado na internet, poderia à vontade nos mentir achando que ela estava salva e que as pessoas que tenham o seu histórico de ontem nunca e nem sequer um momento ousariam querer apagar a sua chama em momento algum. O que ela pretendia com essas mentiras todas poderá ser a sua pergunta neste instante. Fica calmo que eu lhe explico. Está claro que a Nicole buscava aumentar o seu valor percebido no mercado, só que tudo caiu por terra. A pessoa que a expôs disse algo como ela não ter ido a estudos para a China e que tivesse ido lá a namoro. O que comparando as histórias que ela conta, te digo que sim, ela não esteve a estudos lá na China, pelo menos. Vamos lá comparar as coisas que ela diz e as suas respectivas pronúncias. Queremos entender esse idioma aí. Como é que eu viria a dizer, por exemplo, tipo, Moçambique é um país muito belo em Mandarim. Ah, Moçambique é um país muito belo. Moçambique é um país muito lindo. Do jeito como ela pronuncia as coisas, não é do jeito como são pronunciadas as coisas pelos chineses. Número 2. Do jeito como ela forma as suas frases, não é do jeito que os chineses formam as suas frases. Ponto número 3. Quando se ganha uma bolsa de estudo, a instituição responsável pela sua bolsa paga tudo que for fundamental para a sua formação. E existe um prazo dentro do qual a sua formação deverá ser completada. Pelo que comportamentos como atrasar e viajar feito um papagaio vadio, como ela contou, podem te fazer perder a bolsa. E quando perdes a bolsa estando lá, sem como te manter, tu voltas para casa. Ela, pela sua própria boca, disse que se atrasava a escola. Em pouco tempo, começou, segundo ela, a dar aulas de inglês na China e ganhava um dinheiro absolutamente elevado com o serviço. Coisa que é literalmente questionável. Aqui estão algumas escolas online na China que ensinam e certificam as suas formações na língua inglesa. Coisa que ela não faz. Não tinha como fazer isso. Segundo como ela disse, ganhava a hora 10 mil meticais. O que se ela tivesse que trabalhar 4 horas ao dia, de segunda a segunda, isso só para sermos medianos na conta e não comprometer os seus estudos, ela ganharia em 30 dias 1 milhão 120 mil meticais, equivalentes a 112 horas mensais de trabalho. Logo aqui encontramos uma mentira genuína. Por que essa conta não fecha? Por que eu digo isso? O dinheiro vicia e quem ganha um pouco de dinheiro fazendo pequena coisa tende a empreender mais esforços para que mais dinheiro possa ganhar. E não se justifica que a Nicolet tenha aberto a mão de fazer milhões ao mês na China para vir cá para Moçambique viver de migalhas. Então, aqui começamos a dar razão àquele cidadão que disse que ela não esteve lá a estudos, mas sim a... Não, isso aí foi uma piada no caso. Nota que ela não menciona períodos exatos da sua chegada e saída da China. Isso para poder manipular muito bem a sua história. Por isso, não fosse pelo expositor, nós não teríamos este outro lado da Nicole e a sua história, do jeito que ela contou, deixava muito a desejar. Então, como ela consegue falar o chinês que ela fala? Vai ser outra pergunta que você vai me colocar. Calma. Perceba que a primeira coisa que você faz quando aprende uma língua nova é ouvir. Daí você começa a falar o que ouve das pessoas, às vezes não obedecendo a nenhuma regra de construção frásica. É daí que começa o aprendizado, pois aparece a necessidade de que tu entendas a ciência por detrás daquele idioma em específico. Para o caso dela, era uma simples ouvinte do idioma chinês que saiu cedo antes de praticar ou estudar o chinês. Ela teve que sair de volta para a sua terra, onde ninguém fala chinês, ou pelo menos a maior parte do povo moçambicano não fala chinês. E começou a falar o que ela só ouvia na China e que não havia praticado. Mesmo que do jeito errado, ela continuava ou continua falando o chinês. E como ninguém sabe nada do que ela só ouvia falar quando estava na China, não havia na cabeça dela chances de que alguém a pudesse julgar. Vamos a factos. O idioma chinês é muito complicado. E em 2019, estive com a dona deste canal que me explicou que tu não tens como ter o domínio daquele idioma em apenas um ano. Mesmo que o estudes de forma intensa de janeiro a janeiro. Com tudo aquilo que ela disse lá no Falacast, alguém que sabe do passado dela veio a público e colocar à vista outra coisa ligada ao seu lado pessoal de ontem. Ela, em momento nenhum, afirmou ter tido um caso com um chinês que tivesse resultado em uma criança. A maior parte dos seus seguidores provavelmente não saibam disso. Isso ela escondeu de todos, pois esse foi o grande motivo que a levou a sair de Moçambique para a China. Depois que se revelou isso, a outra face verdadeira dela se expôs e veio chorar publicamente, pedindo que as pessoas não tocassem na filha dela. A pessoa pode falar o que quiser de mim. Eu concordo com ela. Também sou pai e não gostava que a minha irresponsabilidade de hoje ou de ontem um dia caísse sobre as costas dos meus filhos. Mas infelizmente, quando nos expomos na internet, estamos sujeitos a tudo de bom e de off que as pessoas preparam para nós sem que nós saibamos. Nicole, você não precisa chorar por isso. Se está na chuva, minha filha, é para se molhar e nada de se vitimizar. Você quis isso. Sei que é feio que tragam verdades sobre nós de ontem, de uma forma que nós não possamos controlar. Mas daí, chorar não muda nada na nossa história. Simplesmente muda as sensações em volta dessa tal história. Nicole, trata de levantar essa sua pequena cabeça, encarar a vida e saber que postar a sua vida é muito perigoso. Pelo que, muito cuidado com esses beijos e abraços que você posta hoje. Amanhã podem lhe custar mais algumas lágrimas. Vai uma lição para todos. Nenhuma lágrima vai justificar a uma grande irresponsabilidade de ontem. Pelo que, se tiver em algum momento sido irresponsável, entenda que as coisas aonde vir e você deverá estar forte o suficiente para bater de frente e passar. Nicole, hoje se fala de ti. Amanhã vamos todos nos esquecer disto. O que achou do vídeo? Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e tem mais vídeos bons aqui. Fui! Tem aqui para si estas sugestões de vídeos incríveis. Com os melhores temas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Por isso, clica e veja agora.